Gente, vamos a Brasília para te contar que o Conselho de Ética da Câmara ouve hoje o delegado Rivaldo Barbosa, réu, por planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco. E a Gabriela Veras volta para conversar com a gente, para atualizar então que horas que deve ser essa fala do Rivaldo Barbosa, se ele realmente deve falar, o que a gente pode esperar. Conta pra gente, Gabi. Oi, Muriel, um ótimo dia novamente a você, a todos que estão por aqui na nossa companhia. Essa oitiva, esse depoimento está marcado para acontecer no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados no período da tarde, ali por volta das 4 horas da tarde. É uma semana muito importante para esse Conselho de Ética, para esse processo de cassação do deputado Chiquinho Brazão também. Vale a gente lembrar que essas oitivas que acontecem a partir de hoje são um pedido do próprio Conselho de Ética para dar seguimento a esse processo de cassação ao mandato do deputado Chiquinho Brazão. E essa liberação foi dada, portanto, pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Como eu disse, deve acontecer na parte da tarde, eu já te respondendo, hoje, Rivaldo Barbosa, que é o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, vai ser ouvido ali pelo Conselho de Ética. Ele que é um dos acusados de planejar o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Eu disse que é uma semana importante, Muriel, exatamente porque amanhã o Conselho de Ética também deve ouvir o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio, Domingos Brazão, também, no que diz respeito a todo esse processo de cassação do mandato do Chiquinho Brazão. Como eles estão presos, essa oitiva vai acontecer ali por videoconferência, eles não estarão presencialmente, mas serão ouvidos aí, portanto, por videoconferência. E eles vão depor aí, digamos assim, publicamente pela primeira vez. Por isso que são depoimentos muito aguardados, exatamente para saber como que vai ser ali a tratativa deles e da defesa com relação a esse processo de cassação do Chiquinho Brazão. Volto com você.